Nós vamos seguindo aqui, então, com a palavra o deputado Nelson Pelegrino. Senhor presidente, senhores, senhoras deputados, senador Paulo Paim, esse grande batalhador pelos trabalhadores da Previdência Pública, quero parabenizar o deputado Marco Maia por essa iniciativa de convocar essa vigília que precede, e eu tenho certeza, a grande mobilização que acontecerá no Brasil amanhã. O Brasil vai parar, como parou no dia 8 de março, as mulheres fizeram, neste ano de 8 de março, o dia de luta das mulheres, mas o dia de luta contra essa reforma cruel da Previdência contra as mulheres. Saudar o nosso deputado Arlene Chinália, que também já foi presidente desta casa. Hoje o governo, na sua sanha desesperadora, acaba de anunciar, deputado Arlene de Portugal, que a Seguridade Social tem um déficit de R$ 254 bilhões. Pazme! Depois de querer vender o país, que o regime geral tem um déficit de R$ 160 bilhões, não colou, porque a gente provou por A mais B, que as receitas que compõem a Seguridade Social, a contribuição de patrões e empregados, a receita do PIS-Cofins, a contribuição sobre lucro líquido, o receita dos ministérios, que essa receita da Seguridade Social é suficiente para pagar os benefícios do regime geral da saúde e da ciência social, o governo agora, que perdeu esse debate do déficit da Previdência, agora vem com um déficit, deputado Pedro Kizai, da Seguridade Social. Pazme! Dizem que tem R$ 254 bilhões em dois anos. É um governo que não merece respeito, que não merece nenhum tipo de diálogo. A CPI que nós estamos puxando, o deputado Paulo Paim tem lutado no Senado, nós estamos lutando aqui na Câmara, um dos motivos da CCP é que não há transparência em relação aos números. Não há transparência do que foi feito, inclusive, com o caixa da Previdência nesses anos todos. E a verdade é uma só, foi dita aqui pela deputada Jandira Feghali. O problema não está na Previdência, não está na ciência social, o problema está nas contas do governo. Mais da metade, 54% dos impostos, que são arrecadados neste país, são utilizados para pagar os juros e serviços da dívida. Esse país é o paraíso dos rentistas, dos banqueiros. Em lugar nenhum do mundo se paga uma taxa de rentabilidade aos banqueiros e dos rentistas. É o estímulo permanente a viver de juros e não investir na produção. Essa que é a grande verdade. Está tudo errado esse modelo econômico. Um modelo econômico que transfere dinheiro e recursos à sociedade para os rentistas e para o setor financeiro e para as grandes empresas. Muitas delas que não querem mais investir na produção, pegam o seu dinheiro e investem em título do governo e têm uma rentabilidade de 12% ao ano, sem nenhum risco. Essa que é a grande verdade que nós temos hoje no país. O grande problema é o déficit público. Esse sim, que consome e que vai consumir cada vez mais, vai acabar com a Previdência, vai ter PEC de congelamento de 20 anos, vai acabar com o país e a gente vai continuar com o mesmo problema que ninguém enfrenta. Nunca se enfrentou e não se quer se enfrentar. E aí o governo, por exemplo, esconde que só esses 7 milhões de brasileiros que perderam o emprego em função do golpe geraram uma perda de 60 bilhões de reais de arrecadação anual para a Previdência. Esse mesmo governo esconde que a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, está tirando da Previdência esse ano 70 a 80 bilhões das Previdências, da Saúde e da Seguridade. E para que isso? Para pagar dívidas e juros dos banqueiros. E aí, quero dizer, que esse golpe cruel que foi dado contra o país, nunca, eu estou aqui há 16 anos nesse parlamento e acompanho a política há muitos anos, nunca vi um saco de maldade tamanho e concentrado em tão pouco espaço de tempo como essa reforma da Previdência. Quer igualar a Previdência da mulher com o homem, que é uma justiça tremenda às mulheres que são submetidas a um atrito para jornada de trabalho. Quer acabar com o aposentadoria dos rurais, porque com esse critério nenhum trabalhador rural vai se aposentar mais nesse país. Essa que é a grande verdade. 80% dos trabalhadores não conseguirão se aposentar de forma integral. E muitos poucos conseguirão trabalhar 49 anos até os 65 anos para fazer juros de uma aposentadoria. Essa que é a grande verdade. Quer acabar com os benefícios para essa ação continuada. Porque condenar uma pessoa pobre, uma pessoa miserável, a só poder acessar esse benefício com 70 anos de idade, é praticamente inviabilizar. Inclusive, rasgando o princípio da Constituição que qualquer benefício nesse país não pode ser inferior ao salário mínimo. Quer condenar as viúvas a morrer de fome quando reduz a metade à pensão das viúvas. Quer condenar os trabalhadores com doenças ocupacionais a trabalhar também, mesmo em condições, não tendo condições de trabalhar. Inviabilizar aposentadorias por invalidez, essa que é a grande verdade. Portanto, essa reforma, ela é um conjunto de maldades e crueldades contra os aposentados e perseguidos brasileiros, contra aqueles que querem acessar o benefício de assistência social. E o governo já anuncia que quer mudar a legislação do PIS e do COFINS com discurso de que vai simplificar. Há uma suspeita muito forte que o governo quer, senador Paim, secar, mas essa fonte de financiamento da Seguridade Social, eles querem acabar com o PIS e COFINS e a contribuição sobre lucro das empresas para poder garrotear a Seguridade Social e, por via de consequência, garrotear a saúde, a assistência e a previdência, porque nós sabemos muito bem o que está por trás de fundo. Essa reforma foi feita inspirada pelos bancos, pelo setor que explora a previdência privada e eles querem pegar a fatia mais rentável desse mercado para poder abocanhar, deixando o povo brasileiro sem se aposentar e sem assistência social. Por isso que nós estamos aqui na resistência e amanhã esse dia vai parar, o Brasil vai parar amanhã para dizer não a reforma da previdência, não a reforma trabalhista, dizer fora Temer, fora golpistas, não passarão.